Fala galera, beleza? Fernandinho aqui, hoje vou apresentar aqui pra vocês, ó, vocês já devem ter visto já em algum outro canal, mas eu vou mostrar aqui pra vocês porque eu fiz grande parte desse projeto aqui que é a caminhonete do João, o João Locatelli, muitos aí que conhecem, vou mostrar pra vocês o que a gente fez, o que que teve de mudança, até quando era do ex-proprietário, a gente fez algumas coisas, agora com o João a gente vai começar a dar uma mexida um pouquinho mais massa também, dar uma modificada nela e fazer deixar aqui a cara dele, espero que ele cuide dessa caminhonete, vamos lá, lembrando a todos vocês que ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal e deixe aquele like, comentem o que estiver achando aí dos vídeos e vamos lá galera, vou mostrar aqui pra vocês, essa é a Ram 2008-9, ela tá calçada aqui, ó, nos pneus BF Gudrich, no 37, 12,5, aro 17, é um pneuzão top, a gente ergueu aqui ela aqui, ó, no kit lift, foi um kit de 7 cm, com um pouco mais de 2 polegadas, nos amortecedores originais, tá, tem um prolongador de amortecedor, porém, logo logo vai vir as surpresas aí que o João já, já deixou no jeito, tem um retrovisor de reboque, esse é o retrovisor aquele que dobra, né, ela tá de assim, ó, se quiser mudar ele, aí ele fica pra reboque aí, ó, fica bem, bem bitelão, vamos lá, vamos lá, fechar aqui, ó, vou fechar, é, bom, não tá usando espaçador de roda, aqui na parte frontal dela, ó, tem duas ventoinhas aqui, ó, pra ajudar, a caminhoneta, ó, tá lacrada nesse filme, aqui o João acho que tá com má intenção, tá querendo andar pelado lá dentro, é, tirou a caixa box, que tinha uma caixa box aí, tá aqui com a lanternona dela, colocamos o, o engate aqui, ó, da Keco, esse é de oito polegadas, oito polegadas, escape full, então escape full de quatro polegadas, vamos lá, é isso aí, 360 nela, bora entrar nela aqui e ver se, ô, João, aí, ó, me filmar a caminhoneta do homem, o homem me tranca a caminhoneta aqui dentro, certo, eu acho que alguém vai roubar ela aqui dentro, vamos lá, atrás dele, ô, ô, João, abre a caminhoneta aí pra mim, agora, aperta aí, o que você tá fazendo? abriu, abriu, acho que abriu, quem sabe faz ao vivo, né, aí, acendeu ali que tá abriu, aí, pessoal, essa aqui é a interna da, da bruta do João, também tá aí, ó, minha nossa, aí, ó, propaganda dele, ó, tá com, multimídiazinha da Pioneer, o Bulldog, nós instalamos, tá bem, tá uns ledzinhos, bem, toda forradinha, e é isso aí, que abriu, vamos lá, ó, pessoal, amanhã eu vou filmar essa, essa baita aqui pra vocês, já amarramos ela aqui, no dinamômetro, e amanhã eu já, vou ver se eu faço um videozão aí pra vocês, mostrando ela em detalhes, vou mostrar ela logo aqui, aí amanhã a gente, amanhã eu filmo ela em detalhes aqui, fica melhor, vamos lá, essa é a, a Ram 2500, ela é uma 2020, ela é uma Laranier, ela não é Night, é, a gente fez ela, virar Night aqui, pintou tudo aqui, as partes dela, ela tá com a roda americana, aro 20, tá calçado aqui nos Delint, 285-6020, essas rodas aqui, original, é, amortecedores Fox, amortecedores Fox, então assim, tá, bem, bem top ela, estamos acertando ela aqui, no, no dinamômetro, colocando potência, tem capota rígida retrátil, da Keco, bastante coisinha bacana aqui, pra mostrar pra vocês, vamos lá, e o homem não sai lá do banheiro, é isso aí galera, tem muito que, mostrar aqui, não deixar um vídeo muito comprido e chato, é isso aí, aí ó, o homem acaba de sair do banheiro, já, já tem entupida, deve ter entupida ali, é o vaso, o telefone, tu passou na Zara, vê o que que ele tem, pra falar pra nós, tomando um café, olha o pano velho, e aí meu amigo, depois de uma bela cagada, com um cafezinho, com um cafezinho quente, mas bem tranquilo, tá gostando do, do bodão novo ou não? tô cara, com a manhã tinha bacana, velho, olha aí, e eu vi, eu já, e eu já dei um spoiler assim, eu dei um spoiler, mas não falei nada, do que vai fazer, eu falei, nem falei de upgrade, nem falei de upgrade, é, de se imaginar os upgrades, mas já que você não falou, tá bom, é, eu não falei dos upgrades, mas eu falei, vai vir coisa nova, e nós vamos filmar, e bastante, vai vir bastante coisa bacana aí, e vamos deixar o dojão diferenciado, e amanhã eu vou fazer um vídeo dessa aqui, ó, vou fazer o vídeo dela aí, ó, é daqui, daqui, é daqui de Cidrolândia, é isso aí, é isso aí, né, cunhado, vai puxar um pito, 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 bolo frito, tá bom, eu também não, viu, já passou o vídeo dela? Não, 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 vai ficar bacana, hein, eu vou, eu já tinha visto o vídeo da internet, mas ao vivo eu nunca tinha visto, hoje a gente passou só pra ver se ela tá bem amarrada, o maior acerto mesmo vai ser amanhã, o que foi bacana, o que foi bacana, o que foi bacana, é, tá com o Fox aí também, o que foi bacana que, essa aí tem quinta roda, é, o cliente usa só pra, só pra puxar trailer, o que é bacana que agora você tá pra ver que tá passando aqui na mão, é, mas não é todos que a gente vai passar não, não, só os que os caras pedirem, é, olha o cafezinho do João, olha a camada do João, cafezinho, servidos? não, não, cafezinho, cigarro, uma boa cagada, não tem coisa melhor, não tem coisa melhor, é isso aí, essa aí você vai executar, vai acabar com tudo? não, hum, mas não vou não, eu tenho um alvés plástico novo aqui dentro, aqui tá todo quebrado aqui, ai, 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 isso aqui não foi coisa sua não né João, você tá cuidando né, não foi coisa minha não, essa aqui ele tá cuidando, por enquanto ele ainda tem amor, por enquanto, por enquanto, isso aqui é só carro, carro que tem, isso aqui é melhor jogar aqui, do que jogar na rua né João, é ué, não pode poluir o meio ambiente, é consciência, é consciência, aí ó, depois ele pega a sacolinha, e joga em casa, joga no lixo, joga no lixo, e o cabelo calto, cabelo malíssimo, ah, é isso aí ó, eu não, eu tô evitando de filmar aí, pra não mostrar spoiler, tipo, não, não tô filmando, só tá vendo que você tá mexendo, eu não mostro não, vou tá pegando aqui só, tô evitando aí, tô evitando, que eu sei que, o pessoal vai chocar João, tem uma coisa muito massa, nessa conversa, mas só vou mostrando, pra quem assinar o close brand, aí ó, qual que é o close lá, close locatelli, close locatelli, na verdade todos vão ver, tá do meu normal, mas eu só vou especificar, mostrar, contar, quem tem prioridade, pra ver isso aí? O pessoal do close friends, quem assina, quem assina, e paga, paga direitinho lá, pra ver o close do véu, eu vou fazer o seguinte, eu vou até explicar aqui no seu Instagram, que eu acho que é interessante, eu vou mostrar lá, vou explicar onde que eu comprei, onde que eu fiz, o que que eu fiz, qual o produto que é, qual o marco do produto que é, isso aí eu tô falando, pessoal, de acessórios pra caminhonete, vou fazer rios, contando aquele Instagram lá, ele é só pra isso, e depois ainda, eu vou fazer um close friends, mais exclusivo ainda, que vai chamar close friends premium, que vai ser o melhores amigos, dentro do Instagram do close friends, vai ser mais caro um pouquinho, mas vai valer o quê? Vai ter, aí tem só coisa mais, proibidão, proibidão, então é isso aí, tamo junto pessoal, valeu, como que é, abaixa o chapéu, eu quero aquela, eu acho que é o chapéu americano, e corta esse cena, eu não tô sem chapéu, agora que eu tô com o cabelo grande, o chapéu não cabe mais na minha cabeça, oxi, então é isso aí pessoal, lembrando a todos vocês, que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dá essa fortalecida, comenta aí, só tem coisa bacana, só tem coisa bacana, eu vou trazer mais vídeos pra vocês, obrigado a vocês, já somos 6 mil inscritos, e bora pra cima, um abraço,